Como é que é melhor? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E sabem que dia é hoje? O menino vai para a oficina São 9h20 da manhã Estou a ir para a oficina Vai ser hoje que se vai começar a desmontar o carro Não sei se vou conseguir gravar Mas se não conseguir Eu mantenho os atualizados do que é que se está a fazer no carro Em principio hoje só se vai desmontar Que é para os para-choques irem já para a casa dos para-choques Para pôr os apoios todos direitinhos Para tudo como novo Agora lixar o carro todo E dar massas e direita a chapa e assim Não sei se vai ser ainda hoje Ou se vai ficar para o resto da semana Hoje é terça-feira Vamos começar agora com... Vou começar agora a desmontar o carro e tal Se calhar vou precisar um bocado de ajuda do Daniel Que é o patrão lá da oficina Um dos patrões São dois É o Chapeiro e o outro mecânico E pronto Eu estou mesmo a chegar a oficina E se eu conseguir gravar Vocês vão ver já a seguir Temer com o carro Fábio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.